Salve, salve gente do esporte, salve simpatia, muito bom dia, espero que o áudio esteja ok, vamos dar uma testadinha aqui, se está tudo certo, acho que não está pegando pelo microfone, mas, de qualquer forma, de qualquer forma está valendo, não é? Oi, 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 bom, vamos lá, eu vou explicar para vocês porque eu estou ao vivo, acho que não vai fazer diferença nenhuma se eu estiver com o microfone ou não, depois eu tenho que descobrir porque ele não está funcionando, bom, vamos lá, o negócio é o seguinte, agora há pouquinho, o pessoal estava me perguntando sobre os ingressos para o jogo, o jogo de ida da final da série ouro do futsal, e eu fui atrás de informações, e vou contar um pouco da história toda do jogo para vocês, mas a verdade é que não vai haver final da série ouro a partir de uma nota que eu vou ler para vocês aqui na íntegra, divulgada agora há pouquinho pela Seu Santiago, tá? Eu entrei em contato com o João Arthur, agora há pouquinho, que é atleta, filho do presidente Davi, do ex-presidente Davi, e ele me disse, não vai ter jogo, então o pessoal estava me perguntando sobre valores de ingressos e tal, o que aconteceu, gente? Nós tínhamos um jogo marcado para ontem à noite, que conforme vocês acompanharam, a gente falou muito sobre isso ontem, não aconteceu, não iria acontecer e não aconteceu porque o Bento desistiu, salve Alex, bom dia! O Bento entendeu que não deveria, que não viria e que não jogaria o restante da partida que não havia terminado lá no dia 25, o jogo de ida que aconteceu aqui em Santiago. Bom, o Bento não vindo, o Bento não vindo, foi determinado o WO, como a gente chama na gíria, e ontem à noite mesmo, por volta das 11 horas, alguma coisa assim da noite, a Federação Gaúcha decidiu que os jogos finais entre Santiago e Carazinho, Ser Santiago e Esco, Ser César e Carazinho, que eles seriam realizados, um hoje à noite, aqui em Santiago, e o outro amanhã à noite, em Carazinho. Que já é um absurdo, né? Vamos combinar que, além de tudo que aconteceu assim, e a nota da Ser Santiago leva por esse lado, também tem essa questão física dos atletas, né? A questão de tu jogar uma partida aqui às 8 da noite, uma partida que termina 10, 10 e pouco, e viajar para Carazinho, as duas equipes teriam que viajar para Carazinho para entrar em quadra menos de 24 horas depois, né, meu querido Getúlio? Um grande abraço! Então, mas, é o que a Federação determinou, é fim de temporada, havia uma pressão por parte do time de Carazinho, que não tinha uma partida do estadual desde o dia 18, quando ele venceu a partida de volta contra o time de Cachoeira do Sul, não jogava desde o dia 18. A própria Ser Santiago, que se envolveu naquela confusão com o Bento, que depois demorou 10, 12 dias, 15 dias quase para ir a julgamento, também não jogava desde o dia 25. E ainda que a Sercesa jogou, né, a Iasco ainda jogou a final da Copa RS contra o Atlântico. Então, hoje pela manhã, muita expectativa, o pessoal perguntando, desde que a notícia chegou, de um modo geral, o pessoal perguntando, Júlio, tá, mas que horas é o jogo? Cadê? E a venda de ingressos? Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa que estava querendo saber sobre a venda de ingressos. E aí, a atitude da Ser Santiago me parece muito correta, e ela poderia ter sido tomada pela Iasco também, porque aqui o Piu Piu está dizendo que não tem como jogar, é impossível. Todo mundo sabe o quanto é difícil para um atleta, principalmente jogadores até um pouco mais veteranos, com todo respeito, mais experientes, que tenham dos dois lados. Para qualquer pessoa normal, é muito complicado. tu disputar uma partida, ou participar de um evento, encarar uma viagem de todo o dia, ou parte do dia, porque acaba envolvendo, né? Por mais que tu saia de manhã cedo da tua cidade, ou que tu viaje de madrugada, o sono não é normal. O pessoal de Carazinho, por exemplo, ia sair do jogo aqui, e sair direto para casa. Eu não sei qual seria o itinerário da Ser Santiago, mas estando em casa, provavelmente ia querer que todo mundo, cada um dormisse na sua cama, tranquilo, para depois de manhã cedo, pegar a estrada. Tem adrenalina pós-jogo. Então, assim, ó, está de parabéns a Ser Santiago pela decisão tomada. Eu vejo como a mais correta nesse momento. E a partir de agora, que se aproveite essa decisão para que a federação também repense as suas atitudes, sabe? Que a federação pense que não é bem assim. Não é só dar um canetaço e tudo bem. Existem pessoas envolvidas nisso tudo. Existe o ser humano que tem as suas questões físicas, fisiológicas, médicas. Então, me parece que é a decisão mais sensata. Além do que, o próprio, aqui ó, a própria declaração da Ser Santiago, a declaração oficial que está postada no Instagram, depois eu coloco o link, eu já coloquei numa outra aqui para vocês. Isso que o Pimpiu está falando também é importante aqui, ó. A Ser César já tinha dito, o Nuno técnico já tinha falado sobre isso durante a semana. Ele disse que sábado eles já não jogariam mais. É fim de temporada. Quem errou, assim, ó, tirando todos os episódios que aconteceram, e isso todos estão sujeitos a passar por esse tipo de situação, quem errou foi a federação, que do dia 25, quando o jogo não terminou em Santiago, demorou ainda até o dia 8 de dezembro, 25 de novembro até 8 de dezembro, tá? 26, que era o domingo, então. 27, 28, 29, 30, novembro, 30 dias, tá? 4. 12 dias para fazer o julgamento, tá? 12 dias para julgar, e ainda mais, né, levou, esperou até a segunda-feira à noite para divulgar que o jogo seria na terça, né, na terça não, na quarta, com tempo hábil zero também de logística, para o time de Bento vir a Santiago, mesmo que viesse, seria complicado, até porque nesses momentos decisivos, e quem está mais organizado sabe disso, quem está por dentro sabe disso, quando tu vai para um jogo decisivo, tendo condições, e as duas equipes têm, a Ser Santiago tem potencial financeiro para isso, a Iasco Ser César tem potencial financeiro para isso, tu viaja um dia antes para ficar num hotel, para que todo mundo possa dormir bem, acorde, passe o dia numa boa, para depois de noite jogar o final, e quem é que ia conseguir fazer isso? Imagina só, os dois, a gente já estava brincando, que os dois times iam ter que pegar o mesmo ônibus e viajar juntos, para carazinho, tamanha a desorganização, tudo isso porque, desde lá de trás, as coisas já vinham bagunçadas, foram muitos vácuos de espaço dentro da competição, e aí, como disse aqui a... deixa eu ver quem escreveu aqui, falou da desorganização da federação, vou olhar no outro celular aqui, a Clarissa, a Clarissa que escreveu aqui, sobre essa questão de desorganização, agora eu me perdi aqui nos comentários, eles desaparecem, mas daqui a pouco eu enxergo de novo, então, a nota da Ser Santiago, eu não vou ler ela na íntegra, porque ela é bem extensa, mas, começa dizendo assim, é um recado, a Federação Gaúcha, e a comunidade salonista, a Ser Santiago vem a público, se manifestar sobre os desdobramentos, dos lamentáveis fatos ocorridos nos confrontos, contra a BGF e a APF, na disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho-Ouro 2023, inicialmente cumpre destacar, que a postura inicial do clube, era de se manifestar exclusivamente nos autos, e aí vem, uma parte mais burocrática, digamos assim, mais jurídica, do contexto todo, e aí, o que que disse aqui o Flávio, a equipe de Bento, sofre alguma punição por essa desistência? Teoricamente, não vai sofrer punição, porque, primeiro, parece que ela vai se desfiliar, e segundo, que no caso de uma punição, agora, uma punição, por exemplo, a Ser Santiago também está desistindo de jogar, mas eu acho que não vai haver punição não, o que vai haver, eu já falei no programa de ontem, no fim de tarde de ontem, o que precisa e deve acontecer, é uma remodelação do sistema de jogo, de competições de futsal no Rio Grande do Sul, a federação está de novo perdendo muito espaço, novamente, por sua dificuldade de gerenciar, como já aconteceu com o surgimento da Liga Gaúcha, hoje, eu ouço muitos dirigentes, pessoas ligadas a clubes, dizendo que eles vão para a Liga Gaúcha, e aí daqui a pouco pode, de novo, acontecer um esvaziamento da Federação Gaúcha, exatamente por isso, pela sua, não vou dizer desorganização, como o pessoal está dizendo, mas pela falta de uma organização melhor, podemos dizer assim, de alguns critérios, enfim, daí aqui, a nota segue, falando que no jogo em Bento, em que pese a partida, tendo transcorrido normalmente, os torcedores locais agrediram os jogadores, com cuspes, sendo que um dos atletas foi agredido com um soco, enquanto o outro foi atingido com o lançamento de um bumbo, e eu assisti o julgamento, aí eu assisti, olha o chuvão, eu assisti todo o julgamento, e desde lá, uma multa irrisória também, para quem permitiu, essa barbárie, enfim, eu já falei sobre isso, para mim, a melhor pena é, a perda do mando de quadro, mas é uma opinião pessoal, muitas pessoas vão discordar de mim, acho que pode ficar fora das competições do ano que vem, mas é que o que acontece, o Pio e o Flávio que perguntou, é que o Bento já fez isso pensando em se desfiliar, amanhã inclusive tem uma entrevista coletiva, aliás, Pio, o pessoal da CER Santiago, eu acho que seria bem bacana, o Bento chamou a imprensa para uma entrevista coletiva, amanhã de manhã, e eles vão explicar, uma entrevista coletiva é sempre legal, porque a gente sabe que existem algumas situações, ah, não, não quero falar com o Júlio Martins, ah, não vou falar com o fulano lá, mas uma entrevista coletiva facilita bastante as coisas, de qualquer forma, esta nota da CER Santiago, ela já elucida todas essas situações, daí, no jogo de volta, novas desordens ocorreram, episódio ocorrido, nos constrange em vergonha, sendo que a CER Santiago, se desculpa publicamente pelos acontecimentos, e aí, vem uma série, depois vocês podem ler, e aí vem nos comentários a sequência, a questão do recurso do Bento e tal, e aí vem a nota final, a parte final, sendo assim, a CER Santiago avança a fase final da competição, de um modo que nos entristece, pois, como dito, gostaríamos que essa conquista viesse, legitimamente, de dentro da quadra, dessa forma, a motivação para essa difícil resolução, reside nesses acontecimentos recentes, especialmente, nos aspectos que transcendem os limites, e as linhas da quadra, salve Daniel, abraço, Gutiero também está com a gente, a agressividade, e os incidentes anteriores, minaram a essência dos valores, que defendemos como instituição, e como representantes do esporte, reiteramos, como compromisso com a ética esportiva, e acreditamos, nosso compromisso com a ética esportiva, e acreditamos que, mesmo diante dessa decisão, o espírito esportivo, e a competitividade saudável, devem prevalecer, temos a certeza, que essa atitude não apagará, ou invalidará, a trajetória de sucessos da CER Santiago, a qual muito nos honra, e qualifica tudo, e o tanto que foi feito, salve Johnny, um abraço, futebol ramador de Santiago, mais bem organizado do Johnny, abraço para o Kiko, que está com a gente aqui também, fruto desse empenho e dedicação, e aí, a CER coloca aqui, intensos, a equipe Santiago, obteve resultados extremamente relevantes, vice-campeão estadual sub-15 em 2018, campeão estadual sub-17 em 2021, campeão estadual da Liga Gaúcha, sub-17 em 2021, campeão brasileiro, das ligas sub-17 em 2021, campeão estadual da Série Prata em 2022, vice-campeão da Copa RS em 2022, vice-campeão da Copa dos Campeões em 2023, vice-campeão da Supertaça RS em 2023, vice-campeão da Copa RS Sub-20 em 2023, aí que vem a frase final, que é a que determina tudo que eu estou falando aqui, diante dessas indesejáveis circunstâncias, rechaçamos a peixa do ganhar a qualquer custo, entre aspas, e de que o, também entre aspas, poderio financeiro deve se sobrepor ao desporto, fecha aspas, e com imbuídos do espírito que deve nortear sempre o esporte, anunciamos que não disputaremos, nota oficial da Série Santiago, não disputaremos a final da competição, reconhecendo o nosso adversário nesta próxima fase, a Iesco Sercesa, como legítimo campeão no certame, nos conformando com o vice-campeonato. Essa é a nota, ela está até mais completa, e eu pulei algumas partes aqui, porque é bastante longa, ela está bem completinha, no Instagram, é a Sersan Oficial, acho que é, né? Deixa eu ver como é o nome correto, é Sersan Futsal, está lá, e eu repito, é uma pena para o esporte gaúcho que tem que se chegar nesse ponto de... e quem é um pouco mais antigo, mais rodado, como eu, deve se lembrar de um ano em que o futebol passou por isso também, não, não vai ter jogo, o KSA, não tem jogo, não tem mais estadual, até estou aguardando a manifestação oficial da Iesco, e da própria federação, para saber como eles vão se comportar, porque a última postagem da federação é marcando os dois jogos para hoje, a Iesco provavelmente ainda não ficou sabendo, eu fiquei sabendo praticamente um pouquinho antes de entrar no ar aqui, repito, eu fiz um contato com o João Arthur, para saber, talvez no futuro seja, o futuro presidente do clube e tal, e eu perguntei ao João sobre os ingressos, que muita gente estava perguntando a respeito dos ingressos, da venda de ingressos, e horário do jogo, porque na nota da federação não diz nada sobre o horário do jogo, só diz que hoje e amanhã não está nem o horário ali, enfim, dando esses esclarecimentos para o pessoal, e o Alessandro aqui, é, o Alessandro está dizendo assim, graças à bagaceirada do jogo em Santiago acabaram com o campeonato, mas na verdade, salve bolinha também, a partir de amanhã, a gente já tem a cobertura completa da Copa Santiago também, a Sérgio Santiago vai estar jogando o Sub-20 também na Copa Santiago, mas o que fica de tudo isso, gente, é que a Federação Gaúcha de Futsal, ela precisa melhorar em vários aspectos, ela precisa ser mais profissional, como está fazendo a Liga Gaúcha, que hoje é sua grande concorrente, e que tem do lado de lá, por exemplo, o Atlântico, a ACBF, e a Soeva, os três clubes gaúchos que jogam a Liga Nacional, se eles estão do lado de lá, talvez é porque as coisas lá estejam mais organizadas, mas então, não vamos nem entrar nisso, porque eu tenho, inclusive, declarações de dirigentes da Liga Nacional, falando que uma fusão, por exemplo, da Liga com a Federação, é inviável em função de que, enquanto for esse presidente, não vai haver essa fusão, mas aí é uma questão interna deles, e eles que têm que resolver, mas eu estava lembrando de um episódio, muito tempo atrás, em que o campeonato gaúcho de futebol, de campo, ele ficou bagunçado, faltaram datas, e naquela época, eu acho que era até meio de ano que o campeonato era disputado, e no mesmo dia, o Grêmio teve que jogar três partidas, ele colocou o time sub-20, o time reserva, e depois o time profissional, numa maratona, acho que era, se eu não estou enganado, era o Filipão, o técnico, e isso aconteceu, só que isso era num outro tempo, era num tempo diferente, nós não tínhamos, por exemplo, a internet, os jogos de futsal, hoje, por exemplo, todos eles têm transmissão via internet, alguns, inclusive hoje, da Liga Gaúcha, são transmitidos pela Gaúcha ZH, pelo grupo RBS, então, são outros tempos, a gente não pode permitir isso, alguém comentou mais cedo, ah, mas se os jogos vão acontecer, é porque os dois clubes estão em comum acordo, em comum acordo, veja lá, porque daqui a pouco, sob pressão, tu tem que concordar com isso, olha, nós temos duas datas, amanhã e sexta, querem jogar, quem não quer jogar, aí, tá, beleza, não, vamos jogar, vamos jogar, aí tu chega em casa e pensa assim, não, peraí um pouquinho, não tem como a gente jogar dois jogos em 24 horas, é humanamente impossível, até porque, se fossem dois jogos, numa mesma praça, no mesmo lugar, ainda, daria para pensar, né, joga, por exemplo, tem em torneios, mais curtos, onde, por exemplo, em quadrangular, jogam na sexta, no sábado, e os ganhadores, jogam a final no domingo, mas aí fica todo mundo no mesmo lugar, quadrangular acontece no mesmo lugar, aí tu vai viajar, eu não sei a quilometragem exata, entre Santiago e Carazinho, eu sei que é longe pra caramba, eu fui duas vezes, eu acho, a Carazinho, viajando daqui de Santiago, e aí parece que tu não chega nunca, parece que não chega nunca, e ainda que é mais perto, por exemplo, que Maral, e outras cidades, pra onde a gente viajou, em outras oportunidades, portanto, não haverá, jogos, e eu repito, decisão, apesar, de toda a polêmica, que isso possa gerar, de até uma punição, por não querer jogar uma final, enfim, que eu acredito que não vai acontecer, a decisão mais correta foi tomar, cinco horas, isso tocadinho, se tu, tem a parada pra almoçar, parada pra lanche, e tudo mais, vai a seis horas fácil, né, Gabito, mas é mais ou menos essa, a pernada é essa, se tu sair daqui, por exemplo, oito horas da manhã, vai ter que parar pra almoçar em algum lugar, e aí já vai aumentar um pouquinho, vai chegar quase duas da tarde, lá em Carazinho, daí, só chega no hotel, se joga na cama ali, e depois, a partir da, depois tem o lanchinho, cinco horas, seis horas, já tem que estar ali pra pré-eleção, tudo bem, e oito horas, tem que estar já na quadra, pra bola rolar, antes disso, tem que chegar na quadra, tem período de aquecimento, e tudo mais, então, tomara, tomara, que a federação entenda, isso, eu depois, agora fiquei sabendo, imediatamente eu entrei no ar aqui, é, é, que a federação, vou conversar com o presidente da federação, pra ver, o que ele pensa também sobre isso, porque, na verdade, é, essas, situações mais recentes, eu já tinha conversado com ele antes do jogo, que eu já sabia que o Bento não vinha, e conversei com ele, e ele disse que ia se cumprir o regulamento, e, e agora, vou voltar a conversar com ele, pra saber, né, o que que a federação pensa em relação a isso, o que que pode fazer de diferente, pra que no ano que vem, não aconteça, talvez começar o campeonato mais cedo, talvez ter um calendário um pouco maior, de datas, pra não ter que chegar na véspera do Natal, fazendo o jogo, ninguém quer, tem muita gente que mora fora do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e precisa, quer voltar pra casa, pra passar o Natal com a família, imagine que, o segundo jogo final, por exemplo, fosse no dia 23, quem mora lá, do outro lado do país, ia chegar acabado, pra festa de Natal, pra virada, o Gabriel tá dizendo aqui, muito triste, a federação conseguiu perder uma competição com potencial gigante, pela maior organização, e má gestão, que sirva de exemplo, se inspirem na Liga Gaúcha, exatamente, Gabito, é disso que eu tô falando, joga quinta aqui, sexta jogar novamente, tendo todo esse desgaste da viagem, como eu falei, se fossem os dois jogos, por exemplo, ou que fosse jogo único, talvez, que é o que a Liga Nacional vai fazer, o Atlântico e o Joinville, vão pra Toledo, no Paraná, pra jogar lá, afinal, no domingo de manhã, e vai ser uma baita de uma festa, não gosto da ideia de jogo único, mas se fosse, se fossem os dois jogos no mesmo lugar, beleza, sai dali do jogo, janta, vai dormir, descansa todo dia, volta pro ginásio, na noite do dia seguinte, mas não, tem uma viagem cansativa, de cinco, seis horas, tem uma noite mal dormida, como eu disse, o pessoal de Carazi, o pessoal de Santiago, ainda tinha a opção, de dormir, em casa, e daí sair em viagem, de manhã cedo, o pessoal de Carazinho, não tinha essa opção, poderia até ficar aqui, dormir no hotel, e sair de manhã cedo, mas o certo é, o normal era sair, tocar dito assim, terminou o jogo, janta, ou compra uma pizza ali, sai comendo no ônibus, e vai embora, já vi várias situações assim, acontecerem, então, gente, o Campeonato Estadual, infelizmente, de 2023, fica com essa marca ruim, fica com essa marca negra, e que possa, a gente torce muito, para que possa servir, de exemplo, na prática, que ele possa servir, de alguma maneira, para que esses erros cometidos, de um modo geral, eles não aconteçam, para que se reveja regulamento, para que se reveja, a própria questão das punições, para que ninguém diga assim, ah, mas o fulano, como o Bento falou, ah, mas Santiago foi punida, só com o dinheiro, e aí nós vamos voltar a jogar lá, não, quem sabe, por que não, multa, dinheiro, eu falei isso no programa de ontem, e se eu ficar falando, eu vou me estender demais aqui, multa, nesses casos, para, não é só o financeiro, porque, chega numa final de série ouro, tem potencial para pagar a multa, e eu não estou falando especificamente, de nenhum clube, não me entendam mal, por favor, eu estou falando de um modo geral, isso vale para a Liga Nacional, isso vale, multa, que faz a coisa acontecer, é perda de mando de quadra, ou perda de mando de campo, isso vale para o futebol também, sabe, simplesmente, bota o jogo, a 150 quilômetros, da casa do time punido, faz o time punido, ter despesas também, de deslocamento, de alimentação, sabe, não é, para judiar de ninguém, é só, para realmente fazer, a pessoa repensar, depois, num outro momento, pá, não vou fazer isso, isso vai dar porcaria para mim, sabe como é que é, dá uma calma, calma, dei uma acalmadinha aí, que, não é esse o objetivo aqui, o objetivo é, dar informação para vocês, e aproveitar e fazer o meu comentário, em cima disso, então gente, para quem chegou agora, eu estou aqui ao vivo, tá, um caráter extraordinário, não tem nem musiquinha do plantão, né Matheus, um abraço, para dizer que a Ser Santiago, acabou de publicar nas suas redes sociais, que não vai jogar, as partidas finais, do estadual, a Ser Santiago, declara a Iasco Sercesa, como campeã, aí vamos ver, o que a federação vai fazer, o que a federação, como que a federação, vai, mas em princípio, vai declarar também a Iasco, até porque, esse título, ele vale competição, ele vale vaga em competição, em uma outra competição, então, o que vai ficar com a vaga, é a Iasco Sercesa, o time de carazinho, né, que oficialmente, quem é que mandou aqui, ah o Matheus, ah tá, que eu acho que eu tinha visto um outro comentário, foi o Matheus que o time comentou, aí, quando eu boto a mão ali, fica uma bagunça, deixa eu abrir o outro aqui, para mim poder enxergar aqui, para você não perder nenhum comentário, desses mais recentes, então, não teremos finais, não teremos jogos finais, e, aí a Iasco Sercesa, como, não se manifestou antes, né, que, por exemplo, não queria jogar, vai ficar, então, com o título do estadual, desse ano, e eu repito, desde ontem, eu venho falando isso, já venho falando há algum tempo, e falei bastante isso, salve Jaderson, salve para a tia Doce também, sejam bem-vindos, no celular, eu tenho mais dificuldade, para acompanhar os comentários, é, nós teremos, no fim dessa temporada, 2023, a gente vai ter muitas, mexidas, no futsal do Rio Grande do Sul, aqui, eu te vi, salve, salve, eu vi que tinha um, que eu não tinha, que eu tinha me passado, abraço, salve para ti aí, abraço fera, podem acompanhar, não é, não é bola de cristal, não é absolutamente nada, é apenas um, como é que eu vou dizer para vocês assim, não é nenhuma premonição, é simplesmente uma leitura, nós teremos, uma mexida gigante, de novo, no futsal do Rio Grande do Sul, a partir desse fim de temporada, em que o principal campeonato, da Federação Gaúcha, não tem uma final, na prática, tem dois finalistas, tem um finalista, que abriu mão, do título, Mário, também, abraço aqui, um abraço para o Adelino, Lutz, grande Lutz, abraço para vocês aí, obrigado pela, 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 pela presença, então, não, não, não pode permitir isso, o que acontece, isso fortalece a Liga Gaúcha, tem um movimento, de clubes, saindo, ameaçando, pelo menos, mas deve configurar isso, nos próximos dias, em inúmeros, clubes saindo da Federação, para indo jogar a Liga, a própria Liga, e eu vou, eu já me comprometi, a fazer isso, eu vou entrar em contato com o Nelsinho, que é o presidente da Liga Gaúcha, para saber como a Liga também, está lidando com isso, para saber como é que a Liga vai fazer, como é que a Liga vai fazer, por exemplo, ah, 12 times da Federação, vão para a Liga, como é que vai fazer, vai criar uma nova divisão, né, aqui está dizendo, Matheus, será que não tendo jogo, como não comparecerá a ser, não pode ser punido por VO, questão jurídica, é complicado, exatamente, até agora há pouco, alguém perguntou, Matheus, se o Bento seria punido, e eu imagino que, se o Bento for punido, em tese, a Sérgio Santiago também seria punida, talvez a Federação resolva não punir, exatamente por isso, né, porque foi ela também, quem ajudou a criar esse embrólio, ao demorar demais, para fazer um julgamento, quase 15 dias, para fazer um julgamento, às vésperas do fim do ano, e de uma competição, e eu lembro, quando eu entrevistei o presidente Ivan, ele me disse, não, faz parte, nós vamos ter que achar data, para jogar, porque, não estava previsto isso, então, a gente vai ter que dar um jeito, e achar data, no fim, não conseguiu, o Josué, que está dizendo parabéns à Iesco, pelo título, essa equipe, é a que menos tem culpa, é, né, nisso tudo, sim, a Iesco vinha fazendo, uma pressão muito grande, nos bastidores, porque ela está sem jogar, uma partida oficial, por esse campeonato, desde o dia 18, a semifinal da Iesco, terminou primeiro, né, eles jogaram as duas partidas, o jogo de volta, foi dia 18, lá em Carazinho, depois, no fim de semana seguinte, dia 25, que teve ser, e BGF aqui, e a C também, estava sem jogar, há bastante tempo, desde o dia 25, desde o dia 25, veio o período de julgamento, a Iesco ainda jogou, a final da, da Copa RS, contra o Atlântico, em Erechim, inclusive, gerando polêmica lá, o Nuno, o técnico da Iesco, falou depois do jogo, que era uma vergonha, a federação permitir, que o Atlântico fosse até a final, e entregasse o troféu para eles, mesmo com a inscrição irregular, de um jogador, que foi denunciado, e foi julgado, e disseram que estava tudo bem, então, a federação, é quem tem, o maior, o dever maior agora, de fazer algo, de, lavar a honra, como se diz, de fazer algo diferente, de promover algo diferente, e entregar, algo diferente, e com mais, mais, máxima qualidade, para, o público, para a comunidade, salonista, do Rio Grande do Sul, e do Brasil, porque não é à toa, o Rio Grande do Sul, gente, já foi a maior potência, do futsal, do Brasil, e, continua forte, perdemos espaço, um pouco, para Santa Catarina, depois perdemos espaço, para o Paraná, São Paulo também, conseguiu se reorganizar, com clubes fortes, de camiseta, e tudo mais, mas nós já fomos, né, os, os grandes clubes, tivemos, temos grandes clubes, a CBF, a maior, de todas as instituições, do futsal do Rio Grande do Sul, eu não tenho, a mínima dúvida, de dizer isso, tanto que lá, é a capital brasileira, do futsal, Carlos Barbosa, isso, tem que ser pesado, então, a federação, que é, a entidade ligada, à confederação, ela precisa fazer, algo, para, limpar, esse, essa sujeira, toda que ficou aí, essa caca, toda que ficou, de jogos, não realizados, de, time que não gosta, clube que não gosta, da punição, que discorda, o recurso indeferido, não sei mais o que, não sei mais o que, uma brigaiada, que não leva a lugar nenhum, porque, a turma que gosta, do esporte, ela quer ir para o ginásio, assistir o jogo, ela quer ver jogo, ela quer ver bola na rede, ela quer ver, agita, ela quer ver emoção, então, por exemplo, a própria série bronze, do ano que vem, que tem, nova esperança do sul, aqui da nossa região, que tem capão de cipó, que tem, agora Santiago, com a Cade também, essa competição, também, já fica, meio nublada, porque, algumas equipes, vão, sair para outros lados, vai, vai ter trabalho, o presidente Ivan, viu, Matheus, porque, se a federação punir, o BGF, por não comparecer, pela lógica, deve ter o mesmo tratamento, com a CER, exatamente, né, apesar que, eu acho que, com essa decisão, da CER Santiago, Matheus, claro que, é uma questão jurídica, tu é advogado, vai entender melhor que eu, salve aqui para a Luciene, também, salve, 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 simpatia, não, provavelmente, ao longo do dia, a própria federação, vai desmarcar o jogo, a própria federação, vai desmarcar o jogo, então, acho que, daí, não tem VO, porque, não vai ter nem jogo, marcado, vamos aguardar, também, assim que a federação, postar alguma coisa, eu posto para vocês, eu sugiro que vocês, sigam também no Instagram, que hoje está ruim, eu não estou conseguindo postar nas duas redes aqui, não sei o que o Facebook e o Instagram, brigaram aqui, me deixaram pendurado, eu tenho que postar uma depois a outra, então, é bom que você siga nas duas redes, talvez, seja esse o caminho, não vai haver, por exemplo, lá, em Carazinho, hoje, hoje, já não vai ter jogo, a CER Santiago, no caso, não vai nem para a sua própria quadra, né, Matheus, hoje à noite, o pessoal de Carazinho já nem vem, então, não tem, não vai ter final, me parece, que essa é a tendência, então, vai haver, vai, todo mundo vai ter que sentar ao redor de uma mesa, conversar e tentar o melhor para o esporte, para a próxima temporada na federação, como eu disse, a Liga Gaúcha é quem ganha com tudo isso, porque um campeonato que não termina, do outro lado, nós temos um campeonato que tem transmissão praticamente em TV aberta, é para se pensar, tem mais custos na Liga? Tem, mas daqui a pouco, tu tem mais visibilidade, tu pode ter um melhor retorno, tu pode entregar mais para os teus patrocinadores, é um movimento que está acontecendo, está aqui o Kaique, está chegando aqui, o Kaique vai jogar na cerca de Casca, que joga a Liga Gaúcha, que é considerada hoje a nossa maior competição, porque lá estão a CBF, a Soeva e o Atlântico, que são os nossos times de Liga, vai ter trabalho o presidente aí nesses dias, quem perde é o Futsal, diz a Marlene aqui, é verdade, ser Santiago e Esco seria um duelo de gigantes, tem até uma rivalidade, que veio do ano passado, que é muito interessante, que infelizmente nós não poderemos ver, abraço aqui para o meu querido Carlos Bruno Chico, também está junto, obrigado pela companhia de vocês, entrei aqui em caráter extraordinário, então para trazer essas informações, ao longo da nossa programação, a gente traz mais informações, para quem está chegando agora, a Ser Santiago, há cerca de 30 minutos, faz meia hora que eu estou aqui, a Ser Santiago postou nas suas redes sociais, que não vai jogar a final do Campeonato Estadual, eu vou colocar o link aqui para vocês, tem um texto gigante, que vem de lá de baixo, contando várias situações, mas a Ser Santiago, na sua postagem, fala sobre os episódios, sobre a questão dos jogos praticamente no mesmo dia, e declara a Iesco, ser César de Carazinho, como campeã do Estadual Série Ouro, deste ano de 2023. O Gabriel está dizendo aqui, era um ano que tinha tudo para a Federação começar a virar o jogo, Atlântico, a CBF, a Soeva voltaram, a Federação, e na principal competição da temporada, essa desorganização, infelizmente, chegou ao ponto que não queríamos, verdade, e é por isso, que a gente, como imprensa, eu tenho certeza que eu não sou o único que vou fazer isso, a gente vai conversar com o presidente da Federação, que foi muito solícito todas as vezes que a gente conversou, todas as vezes que a gente conversou, ele foi muito solícito, foi muito claro, sem meio termo, e eu tenho certeza que acionado, procurado para falar sobre isso, ele também vai se posicionar em relação a essa situação. Como eu disse, aqui o Piu Piu está dizendo parabéns à decisão, presidente Davi, o vice Jônes, aí vou ter que voltar para cá, porque fechou ali, por terem coragem de não jogar, fica a dica para quem sempre vai torcer contra, não vai ter mais a ser Santiago, está dizendo o Piu Piu, eu não gosto disso, sabe, esse tom de rivalidade, eu não acho legal, mas tudo bem, eu respeito, eu acho que a nossa comunidade de Santiago, ela tem uma história, não acho não, tenho certeza, nós temos uma história de futsal aqui em Santiago, essa história, ela precisa ser respeitada, e ela é respeitada, Santiago, quando diz, o time de Santiago vem para cá, nós tivemos grandes períodos até 2008, depois parou, voltamos em 2016, 2017, paramos, houve uma retomada a partir da base em 2018, com o Davi, com a Mauri, com o Cedenir, com toda aquela turma lá, e a gente precisa respeitar essa história, eu tenho certeza, quem gosta do futsal, conhece e respeita essa história, então, não é questão de torcer contra, eu acho que não tem, na verdade, hoje mesmo assim, desde de manhã, eu tenho recebido mensagem, desde a hora que eu acordei, querendo saber, que horas é o jogo, afinal, porque no material da federação, não dizia a hora, que horas é o jogo, onde é que compra o ingresso, qual é o valor do ingresso, vai ser portão aberto, enfim, tudo isso, e eu estou ali, tanto que eu chamei o João Arturo, para saber mais informações, porque não tinha, em lugar nenhum, e eu entendi até agora, o posicionamento de silêncio, da diretoria da C. Santiago, foi para tomar essa decisão, que é uma decisão difícil, como se falou certa vez, acho que foi lá, o presidente Lula, em outra passagem, que ele disse, nem que precise cortar na própria carne, e nesse caso, Davi, o Jones, enfim, toda a diretoria, precisou cortar na própria carne, precisou tomar uma decisão muito difícil, dolorosa, mas, valente também, valente, porque, vai forçar, também, mudanças necessárias, para que esse esporte, que a gente gosta tanto, que a gente queria tanto, que fosse inclusive esporte olímpico, para que ele, viva de novo, os seus melhores momentos, e eu tenho certeza, que isso vai acontecer, deixa eu ver aqui, o time de Carazinho, deve ser, não, 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 acredito que não, já deve, eu acho que deve ter havido aí, um contato, alguma coisa assim, não, não, não sei bem dessas informações de bastidores, o Piu Piu está dizendo que Carazinho não vem, então, eles devem ter sido notificados, é, anteriormente, pela própria direção da Sérgio Santiago, não, não preparem a barca aí, até isso fica difícil, né, porque a federação, ao marcar um jogo, para 24 horas depois, ela complica a vida de todo mundo, ela complica a vida de todo mundo, olha, vou te contar, que tiro no pé, o pessoal do Carazinho vai perder a viagem, para nós que gostamos do futsal, temos que lamentar profundamente, esses acontecimentos, hoje em dia, tudo é complicado, para conseguir manter um time, e participar de competições, e terminar assim, está dizendo aqui o Daniel, o Daniel que faz parte da diretoria da ACAD, o Fabrício que está comentando também, em cima do comentário da Marlene, minha opinião é que esculhambaram com a competição, no jogo daqui, que sirva de exemplo, para as próximas competições, eu acho que o ponto chave, essa questão das confusões, das brigas, das cabeças quentes, isso aí tem em todo esporte, não é no futsal, não é em Santiago, não é em Carazinho, é por toda parte, o que precisa, de verdade, é, que a federação, no caso, nesse caso da federação, ou que a entidade promotora do evento, ela haja com rigor, e de forma rápida, não fique essa esculhambação, de ficar esperando, 15 dias, para julgar, uma semifinal, o campeonato ficou tão atrasado, as datas faltaram, porque, se ficou do dia 25, que foi o jogo aqui em Santiago, mas vamos contar do dia 27, que é a segunda-feira, que é quanto é expediente na federação, até o dia 8, 27 de novembro, até 8 de dezembro, para fazer o julgamento, e aí o julgamento, todo mundo sabe, que quem não está, quem é discordante, tem um período, até de 72 horas, se eu não estou enganado, para fazer, para entrar com recurso, esse recurso gira, e esse recurso, tem que ser julgado, e aí, o campeonato, ia terminar lá em janeiro, e se vocês lembram, procurem depois, eu vou colocar o link, na entrevista que eu fiz, com o presidente Ivan, eu perguntei sobre isso, presidente, o senhor não teme, que com todos esses recursos, com essa passagem de tempo, possa faltar data, para a realização, das competições, ele disse que não, então é isso, bora lá, certo gente, muito obrigado, pela companhia de vocês, eu espero que eu tenha, feito da melhor maneira, entregue a melhor informação, para vocês, dentro da correria, porque a notícia, chegou para mim, eu já saltei aqui, já entrei ao vivo, li primeiro o documento, e depois entrei ao vivo, aqui para falar com vocês, eu queria agradecer, outra vez, pela confiança de vocês, pela parceria de vocês, de todos os dias, e dizer que daqui a pouco, a gente está de volta, hoje, o tempo está estranho, agora a pouco caiu, uma pancada de chuva, hoje nós temos, o lançamento do DVD do PH, a gravação do DVD do PH, e a ideia é fazer a cobertura lá, mas eu não sei agora, essa questão do tempo, o meu microfone também, não está funcionando legal, se é para pagar mico, então eu fico pagando mico em casa, obrigado a todos pelo carinho, obrigado mais uma vez, aos meus apoiadores de todos os dias, a Azecom Internet, a Vida Farmácias, o Bazana Supermercados, a Versus Pizzaria, a Prefeitura de Santiago, através da ação premiada, também a ACAD, que é patrocinadora, do nosso Minuto do Futsal, no nosso programa ViniTard, o nosso parceiro, que é a Camerite, com as imagens da rua, e aquelas parcerias, que vieram também com a gente, através do ano de 2023, alguns estão, outros vão voltar, enfim, alguns saíram, e outros vão voltar, outros novos estão por chegar, e a gente vai indo, muito obrigado a todos pelo carinho, grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, se comportem, que a gente se vê por aí, tchau! Bora! Tchau! 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 Tchau!